Ajuda a cantar Coragem, vem! Quero me conhecer desse rão Quando eu virar Sei o que fazer Olha Nada mais eu não me posso te esconder Eu tento, mas não consigo descansar Sabe quem tem o segredo pra mudar pra vocês? Mudar Não consigo controlar Não consigo controlar Lindo coração Vem um barco em presença Mais alto É violência, desafio Falou, eu estou fazendo Existir Coragem, vem! Mas nem eu não consigo descansar Eu tento, mas não consigo descansar Só tem o seu medo pra lutar Não dá pra segurar Esse dia é o mais difícil Não dá pra dar pra dar pra ver Não consigo controlar meu sentimento Não dá pra ver o meu coração Não tem mais importância pra chamar Esse dia me encontrou Não tem nada Faz o rei, eu juro Que não existe Vai lá, vai Vai existir Vai existir